Oça! Ai, porra, deixa os papos aqui, ó. Oi! Falta cinco, aguenta, falta cinco, cinco. Relaxa. Tá. Relaxa. Calma. Três, dois, um, saiu. De novo. Vamos. É 20 segundos. Já tá saindo o tempo. Volta dez, volta dez, volta dez. Vamo, 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 vamo. Dois, um, meu. Volta cinco. Relaxa. Pronto, saiu. Relaxa. Relaxa. Força, força. Força. Volta cinco, volta cinco, vamo, 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 vamo. Relaxa, relaxa. Três, dois, um, saiu. Volta dez. Volta cinco. Ouça. E relaxa. Dois, um, saiu. Volta dez. Cinco. Não é não Continua, continua Deu Depois Remada completa, pronto? Remada, mostra aí Remada Pronto, saiu Vamos mais rápido, é rápido Saiu Olhando assim e para cima Sobe olhando para cima, desce olhando para cima Cuidado com a cabeça Relaxa Saiu Volta dez Cinco Quatro Aguenta Três Dois Um Bebe água Tchau Tchau Obrigado.